Olha, tá proibido a oferta de empréstimo por telefone para idosos em Goiás, hein? Caso haja descumprimento, a empresa poderá ser multada. Quem traz os detalhes dessa lei é a repórter Mariana Tavra. Sabe aquelas famosas mensagens e ligações de instituições financeiras oferecendo empréstimo e cartão de crédito? Pois é, isso aconteceu com o esposo da Beth, que é aposentado e teve um empréstimo ilegal feito na conta dele em outubro do ano passado no valor de 3.700 reais, parcelado em 70 vezes. E por causa dos juros, a parcela está quase 400 reais. Vai ser parcelas de 5 anos, parcelado em 5 anos. Dá no total 32 mil e alguma coisa. E foi uma verba que ele não tirou e a gente não sabe direito como foi que alguém conseguiu porque ele nunca emprestou o cartão, ele é uma pessoa ativa ainda, ele mesmo vai lá e saca o pagamento dele, só que ele não usa caixa eletrônica porque ele não sabe operar a máquina, ele sempre recebe na boca do caixa. Essa prática de ligar para os idosos para oferecer empréstimos é algo que não pode mais acontecer aqui no estado de Goiás, sob pena de multa pesada para as empresas operadoras de crédito. A lei proíbe a oferta de empréstimo por telefone para idosos. Caso haja descumprimento, a lei estabelece primeiramente uma advertência. Se por ventura haja reincidência, a empresa receberá uma multa. Os valores devem ser aplicados de acordo com a gravidade do fato e a capacidade econômica do infrator. Por isso, a lei aprovada em Goiás garante mais segurança jurídica para os consumidores. Agora, se tratando de uma lei estadual, pelo menos nessa abrangência aqui do estado de Goiás, a gente pode ter um pouco mais de segurança de que essas empresas não vão ligar oferecendo esse tipo de serviço para os idosos. É claro que se o idoso tem interesse, ele pode buscar uma agência, pode buscar uma empresa e fazer por vontade própria. E por telefone também, inclusive. Mas desde que essa ligação saia dele e não por parte da empresa, a qual ela está vetada, de acordo com essa lei, de fazer essas ligações de promover esse tipo de anúncio via telefone para os idosos. Para evitar ser vítima desses golpes, o INSS reforça que o beneficiário pode fazer o bloqueio do benefício para a contratação de empréstimos. Para isso, ele precisa ir diretamente à agência onde está vinculado. Caso precise realizar um empréstimo, basta desbloquear o benefício. Após fazer isso, pode voltar a bloquear novamente. Esse advogado alerta ainda que, sendo vítima, o idoso deve denunciar o caso aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e delegacia especializada. Caso a pessoa venha a cair em uma situação dessa, já aconteceu. Então, já acontecendo, se ela não conseguir resolver administrativamente, essa lei vai dar mais força para que ela consiga fazer tanto a devolução do valor, quanto pedir eventuais danos morais, caso ela entenda de direito.